Mais um assalto no Junqueira Shopping Center, na Rua da Junqueira. Ou melhor, dois. De uma assentada só, foram assaltados dois estabelecimentos comerciais. Uma loja de compra e venda de ouro e uma loja de comércio de textas e informática. Na loja de compra e venda de ouro, levaram um computador portátil e uma soma algo avultada em dinheiro. No outro caso, foram roubados três computadores portáteis e uns trocos. Não há sinais de intrusão, mas uma porta que dá para um pátio exterior encontra-se aberta ao que nos disseram no local permanentemente. Pode ter sido por aqui que os ladrões entraram. É apenas uma hipótese. Mas não existem sinais evidentes de arrombamento ou intrusão. Só vidros das montras das lojas partidos. Sendo que esta não é a primeira vez que os dois assalcimentos serão assaltados. Pedro Belo, da loja de informática, ao final da manhã fazia um balanço ainda provisório dos prejuízos. Três portáteis e para já é o que eu sei. Não sei se me falta mais alguma coisa, tenho que ver. Me arremesceram tudo, não é? Portanto, levaram-me um cofre que eu tinha ali com pouco valor. Para já é o que eu... Levaram dinheiro? Levaram algum. Pouco, mas levaram. Para já é o que eu sei. É a primeira vez que é assaltado? Não, aqui sim, mas a senhora que estava aqui antes já levaram um televisor no ano passado. Também roubaram uma porta e levaram um televisor. E aqui a senhora do ouro também já foi assaltada em plan dia. Referendo-se ao assalto desta última noite, o comerciante lamenta a falta de vigilância noturna e a inexistência de câmaras de vídeo. O shopping não tem vigilância e pelos vistos também não tem vigilância noturna. Simplesmente fecham as portas à noite, mas pelos vistos ficam algumas abertas, não sabemos ainda. A Onda Viva tentou falar com a administração do shopping, mas foi em vão, não postaram declarações. A Polícia de Segurança Pública esteve no local. As galerias do shopping estão abertas das 9 da manhã às 8 da noite.